Olá, sobreviventes do apocalipse! Infelizmente, tenho péssimas notícias aqui, quer dizer, boas e ruins, né? Mas acho que a péssima pesa mais. Sabe aquele farm de XP que eu recentemente postei um vídeo, inclusive disse que fiz e tudo mais? Pois é, ele provavelmente vai ser consertado, entre aspas, tá? Eu tô aqui no Discord oficial da Bethesda, tá? Aí, ó, pra você dar uma olhada, Bethesda Games Studio, tá certo? E aqui a última mensagem dos announcements deles é justamente sobre isso, né? A Lady Devan coloca aqui, né? Olá todo mundo, nós estamos felizes, né? Que vocês estão tendo diversão na Atlantic City. Obrigado pelos posts, pelos streams, pelos vídeos. Nós estamos amando ver vocês experimentando os novos locais, expedições e recompensas, né? E aí eles falam que sexta-feira, né? Friday, 10 ET, que eu acho que deve ser umas 12 horas de tarde, imagino eu, 12 horas da tarde e horário de Brasília, nós vamos trazer Falot 76 temporariamente offline em todas as plataformas pra aplicar um hotfix, né? Que é um conceito rápido, né? Isso vai resolver problemas de estabilidade, problemas de crashes nas novas expedições, NPCs pelados, inabilidade de continuar a certos momentos no cassino. Eles adicionaram algumas notas, né? Falando que se sua região, o país não permite, né? A partir do cassino, né? Que acontece ali, acredito que em Portugal, alguns locais assim que tem leis bem rígidas sobre cassinos, isso não vai ativar, tá certo? Esses cassinos, ok? Então fica de olho. E também vai trazer alguns conceitos de background, alguns problemas de ativação no mundo, tá certo? Que faz com que alguns players não consigam se juntar a expedições desde o update de 5 de dezembro, tá certo? Então, em geral, melhorias pro game em geral mesmo, tá certo? Então vai ter algumas mudanças durante esse fix, né? E por último, nós estamos desabilitando a quest, o objetivo de quest, colete evidências dos overgrowth, que no caso é os crescidos, na expedição evasão fiscal em Atlantic City. Isso vai ser temporário e nós vamos reabilitar no próximo update de janeiro, dia 30 de janeiro. Ou seja, só na próxima atualização, tá certo? Que eles vão habilitar de novo essa quest, esse objetivo de quest. Era justamente esse objetivo de quest que fazia que era possível a gente fazer o farm de XP, porque spawnava vários inimigos e etc, etc. Eu fico muito triste porque era um farm legal e tinha seu pain game, como eu disse no vídeo lá de XP. Não era tão fácil assim, né? Você tinha que ter uma build, você tinha que às vezes estar com os colegas e tudo mais. Os inimigos são bem difíceis, dão bastante dano, né? Então eu não achei que seria uma coisa que eles iam focar, já que tinha essa característica mesmo de farm e tinha dificuldade naquilo. Mas aparentemente não era realmente intencional. E eles vão desabilitar e reabilitar em janeiro, dia 30 de janeiro. Muito provavelmente já com, sei lá, a quantidade de inimigos respawnando bem menor, ou nível mais baixo, ou coisas assim do tipo, tá? Infelizmente, vai ter essa parte positiva que vai ter esse conceito de crashes. Eu, pelo menos, não tô tendo problema com crashes. Eu tive alguns problemas do som do jogo simplesmente parar, ou coisas assim do tipo. Mas crashes aí, desconects, eu não tô levando, mas eles vão ter então esse conceito pra quem tava reclamando disso. Mas infelizmente o farm de XP já foi de base. E aparentemente já nem funciona mais, tá? Ele já é desabilitado exatamente hoje, tá? Então, infelizmente, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveitará mais, tá? Então deixa aí minha notícia, infelizmente triste. Mas pelo menos você se mantém informado, beleza? Se esse vídeo foi informativo, por favor, deixa aquele like, se inscreve no canal e fica de olho em todas as novidades que tem sobre Fallout 76 e muito mais. Beleza, pessoal? Um abraço aí pra vocês, vejo vocês no próximo vídeo e fui!